Tudo sobre o esporte brasileiro, agora no Arena Brasil. Bom dia, Didmo de Castro. Bom dia, Aline. Talvez não tão bom assim para o Autos, né, na Copa do Nordeste. Foi legal não, hein? Não foi. Pegou uma chenelada ontem à noite em Fortaleza de 5 a 0. Jogou muito mal o time piauiense. No primeiro tempo já estava perdendo por 4 a 0. E se o Fortaleza aperte um pouquinho mais, ia ser uma goleada realmente humilhante. O Fortaleza ficou com pena, né, para não dar demais. Não, tá bom, já tá bom, chega de volta. É, o Fortaleza tem compromisso pela frente de campeonato brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Então, para que forçar, né? Não foi uma boa campanha para o Autos desde o começo? Olha, passar de fase sempre é um bom momento, né, dentro da competição. Mas, no geral, não foi uma boa campanha do futebol piauiense mais uma vez na Copa do Nordeste. O River foi o lanterna do grupo dele, ficou em último lugar. E o Autos fez nove jogos e só ganhou um. É muito pouco, hein? Nove para ganhar um. Vamos dar uma olhada como é que ficou a classificação, então? Vamos. Na verdade, a gente vai... É, semifinal agora. Vai na semifinal, né? Semifinal, né? Então, vão ser os jogos do Esporte Recife e Fortaleza. Esse jogo vai ser em Recife. É só um jogo. E a outra semifinal é essa aqui, ó. Bahia e o CRB de Alagoas. O jogo em Salvador. Também um jogo. Se houver empate, pênalti, né? E os dois vencedores vão decidir a Copa do Nordeste aí em jogo de ida e volta. Dois jogos. O queridinho aí do futebol. A Copa dos Clássicos, Copa do Nordeste. Agora, vamos fazer o seguinte. Te convido aqui a gente a entender um pouquinho sobre um projeto que o governo do Estado está encabeçando, que inclusive foi publicado. O resultado parcial do edital do Sistema de Incentivo ao Esporte aqui do Piauí. E é o Siesp. Serão 8 milhões de reais, Dídimo, em projetos para o esporte amador, para o esporte profissional também. Quem vai trazer os detalhes ao vivo agora é a repórter Nájila Fernandes. Porque, olha, é muito dinheiro para o esporte amador, para o esporte profissional também. Mas é um incentivo importante e o Siesp acontece nos moldes do SIEC, que é um edital de incentivo à cultura. Não é isso, Nájila? Explica para a gente. Exatamente isso, Aline. O Siesp, ele segue os mesmos moldes dos projetos de incentivo à cultura. A diferença é que o Siesp é voltado especificamente para o esporte. Como você falou, os valores são realmente atrativos, vão trazer um grande incentivo para o esporte no geral, como você já citou, amador e profissional também. Afinal de contas, o Piauí precisa desse incentivo e agora vem essa oportunidade. A lista, Aline, com os projetos já classificados, já foi divulgada pela Secretaria de Esportes do Estado do Piauí, que aguardam apenas esses projetos. A conclusão da apresentação de algumas documentações para que eles tenham aí a certeza que foram aprovados na sua totalidade. Inclusive, essa lista, ela está lá no cidadeverde.com. Quem tiver interesse, quem quiser conferir, pode acessar o cidadeverde.com e conferir a lista com os projetos já parcialmente, né, divulgada aí pela Secretaria de Esporte, pelos projetos aprovados. Agora, vamos aos valores, que é o que muita gente quer saber, Aline. Pode variar, depende de cada projeto, né? A gente sabe que o amador tem um valor, o profissional vai ter outro valor também. Esses valores do Ciesc, do Ciesp, varia de R$ 2.779 até R$ 200.000, Aline. É o caso do Clube Atlético Piauiense, que apresentou o projeto para participar da Copa Atlântico Sub-19 deste ano. Pode pegar aí esse valor de até receber esse valor de até R$ 200.000. O total de valores é de R$ 8.000.000, como você acabou de enfatizar, divididos em 153 projetos classificados. Em Teresina, temos 83 projetos e em cidades do interior, somam 70 projetos apresentados. Ou seja, um incentivo que vai fazer a diferença na área esportiva e muito parecido, como você destacou, com os incentivos já publicados, já divulgados e também já aplicados na cultura do Estado. Lembrando mais uma vez, quem quiser acessar a lista com os projetos já classificados, parcialmente já divulgados pela Secretaria de Esportes, pode acessar o cidadeverde.com. Aline? Obrigada, Ana Ángela.